Pois, gente, estamos aqui hoje usando a nossa voz para dar um recado muito importante para vocês. Portanto, ouçam bem. E dia 16 de abril é o dia mundial da voz. Alguém como eu, que depende tanto da voz, não podia se calar. Mas é claro que não é só quem canta e quem atua que precisa tanto de uma voz saudável. Todos os profissionais, quase todas as profissões, também precisam. Imagine eu se não cuidasse da minha voz. E a Zélia, que há tanto tempo canta. E a Zélia, que há tanto tempo nos encanta. E assim como a gente, a sua voz também canta e conta histórias. Olha, todas as nossas emoções passam pela garganta. E a gente tem que ter muito cuidado e atenção com isso, sabia? Então, anote aí. Irritação na garganta, tosse, por mais de 15 dias, rouquidão, dificuldade de engolir. Podem ser alterações importantes. Por isso, se você está sentindo algo assim, procure logo um médico, otorrinolaringologista, para fazer um diagnóstico e um tratamento. Se liga e não arrisca. Todos queremos e precisamos ser ouvidos. Então, cuide bem da sua voz. Ela tem muito a dizer sobre sua saúde.